Fazer seus próprios blocos de cimento oferece diversas vantagens que vão desde a economia até a possibilidade de personalização dos materiais utilizados em construções. Primeiramente, a economia é um fator crucial. Ao fabricar seus próprios blocos, você elimina os custos de intermediários e transportes. Além disso, é possível comprar matéria-prima em maior quantidade e obter descontos significativos. Outra vantagem é a qualidade. Quando você mesmo produz pode controlar a qualidade de cada bloco, assegurando que sejam feitos rigorosamente dentro dos padrões desejados. Diferente dos produzidos em massa, onde a pressa pode comprometer a qualidade, o processo caseiro oferece a possibilidade de ajustes mais precisos. A customização é outro ponto importante. Dependendo da necessidade da sua construção, você pode variar a composição dos blocos. É relativamente fácil adicionar pigmentos para obter diferentes cores ou adicionar aditivos que possam aumentar a resistência térmica ou acústica dos blocos. Em tempos onde a sustentabilidade ganha cada vez mais importância, a produção caseira permite a utilização de materiais reciclados ou mais ecológicos, contribuindo para construções mais sustentáveis. Além disso, fazer seus próprios blocos pode ser uma atividade lucrativa. Com a qualidade garantida e uma base de clientes local, você pode vender o excedente de produção e criar uma nova fonte de renda. Por fim, o conhecimento adquirido ao longo do processo de fabricação é inestimável. Ter a expertise para identificar e solucionar problemas durante a produção pode ser um diferencial significativo na hora de executar outros projetos de construção. Dessa maneira, fazer seus próprios blocos de cimento é uma excelente escolha tanto para pequenos construtores quanto para aqueles que buscam uma maior autonomia e economia em suas obras.